Salve, Comunidade Web! Mais uma videoaula aqui pra vocês. Nesta aula eu vou passar uma dica bem legal pra vocês, tá certo? Que eu aprendi com os dois filhos do meu parceiro Everton William. O Everton, ele está comigo desde 2003, ele cuida de toda a programação PHP da Comunidade Web, tá certo? E aí, o que que acontece? Eu sempre, uma vez por semana, tenho que ir no hospital do rim, e aí coincidiu de ser uma segunda-feira, e aí eu passei sábado e domingo, né, acabei dormindo lá na casa dele, e a gente trocou umas ideias, falamos sobre a Comunidade Web, etc, né, novos projetos. E aí, o que que acontece? Ele acabou citando pra mim que os dois filhos dele foram pra Votuporanga, e lá na casa do pai dele não tem internet, e eles estavam insistindo, falando que tinha um joguinho pra brincar, que eles queriam acessar a internet, mas não tem acesso lá, eles falaram, não, papai, tem um joguinho de jacaié, jacaié, né, não sei o quê. Aí o Everton tentou colocar nesse dia que eu hospedei lá na casa dele. Eu falei, Everton, tem joguinho no Chrome? Alex, tem, cara, agora eu não lembro como é que faz, eu sei que tem que ficar sem internet. Aí a gente desconectou, e aí o João e o Pedro, ou o Pedro e o João, acabou mostrando, olha, é esse joguinho, né, aquela fala deles que a gente não consegue entender muito, né, que eles são novinhos. E aí o que que acontece? A gente tentando descobrir aqui, aí esses dois pimentinhas, acabou ensinando o titio aqui. Eu falei, caramba, meu, essa geração bit aí tá complicada, viu? Molequinho de quatro anos, os gêmeos, acabou ensinando o titio aqui como ativar esse joguinho, porque a gente ficava mexendo com o mouse, fazia um monte de coisa, e nada de o jogo funcionar. Foi aí que esses dois pimentinhas pressionaram aqui a barra de espaço, e começou a funcionar o joguinho, e aí eles ficaram jogando bastante tempo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, acontece só no Chrome, a gente costumava dizer antigamente que era o ovo de Páscoa do software, né, então eu posso chamar como ovo de Páscoa aqui do Chrome. Tentei no Firefox, e não foi possível fazer, e eu não utilizo o Internet Explorer há muito tempo, tá certo? Então só funciona no Chrome. Se você conhece algum ovo de Páscoa aí no software, passa aqui pro titio, e eu posso gravar uma videoaula aqui pra ensinar as pessoas, beleza? Então, vem aqui comigo. O que você tem que fazer? Tô com o Chrome aqui aberto, tá certo? Estou conectado na internet, porém, pra que ative esse joguinho, eu tenho que desconectar. Então eu vou vir aqui no meu Wi-Fi, vou clicar pro lado direito, desconectar. Já estou sem internet, ó, está desativado aqui. E aí eu vou entrar em qualquer página, vai falar que não dá pra carregar, né? Está sem internet. Está aqui o jacarezinho. E pra funcionar esse jacarezinho? Foi aí que as molecadinhas, né, que são esses dois aqui, pimentinhas, ó, o Pedro e o João, ou o João e o Pedro, muito simpáticos, né, e super inteligentes, que acabou ensinando o titio. Não, tio, é aqui, ó. E aí começou a funcionar, né, o joguinho, eles ficaram jogando direto. Então vem aqui com o titio, é só pressionar a barra de espaço, tá? Chega aí. E aí você pode ficar brincando aqui, ó. Vou pressionar a barra de espaço e ativa o joguinho. Aí vai vir aqui as coisinhas pra você começar a pular. E aí começa o joguinho, né? E vou falar pra você, fica viciante, viu? Porque você vai ganhando os pontos e vai aumentando a velocidade. Terminou? Aí pressiona a barra de espaço novamente, que inicia. Então aí você vai brincando aqui, ó. Vai que cai a sua internet, né? Caiu a sua internet, você liga lá para o seu fornecedor de internet, fala que você está com um problema. Enquanto isso, você vai conversando lá com o atendente. E aí você fica jogando, certo? Então essa aqui é uma dica do João e do Pedro, ou Pedro João. Não necessariamente nessa ordem, porque são gêmeos. Certo? E achei muito legal, cara. Nunca vai... Olha, às vezes aqui fica sem internet. E eu nunca imaginei que esse jacarezinho fosse um jogo. Tá certo? Então fica a dica aí pra vocês. Um abração. Se você gostou dessa videoaula, clique em compartilhar, clique em curtir e inscreva-se em nosso canal. Beleza? Até mais!